Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e olha só, o governo quer colocar aí um novo imposto de 10% para quem investe em criptomoedas. Vamos entender exatamente esse ponto, mas já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. E aqui na descrição tá o link aí referente ao treinamento que eu desenvolvi que te ensina a fazer dinheiro com renda passiva e trade com criptomoedas. Então se você quiser conhecer, acessa aí e vou te afirmar, tá? É um preço bem acessível mesmo. Tendo dito isso, então vou compartilhar, olha só essa matéria que saiu aqui, tá? Novo imposto de 10% para as criptomoedas no Brasil é inconstitucional, é claro, a associação que reúne Itaú, Visa, Mastercard, Bitcoin, Mercado Bitcoin e outras, né? No caso, a AB Cripto. Eu trago várias críticas aqui em relação a AB Cripto, né? Mas nesse momento eles apresentaram um depoimento que eu concordo, então tô apresentando aqui, né? Não é só de criticar que a gente vive nossa vida. Então, o que aconteceu, né? Eles decidiram, tá rolando aí a ideia de colocar o Bitcoin e as criptomoedas, você quando coloca dinheiro em uma carteira de criptomoedas ou você coloca em uma corretora internacional, eles estão querendo considerar isso daí como uma espécie de investimento. Então, a partir do momento que você colocou lá, você tá realizando um investimento como se fosse um investimento internacional. E, de fato, isso daí não faz o menor sentido, tá? Daí eles vieram aqui e falaram, né? Em um comunicado encaminhado com o Telegraf, a AB Cripto, a Associação Brasileira de Cripto Economia, destacou que a proposta de criação de um novo imposto para as criptomoedas é ilegal. Abre aspas, a inserção dos criptoativos de maneira indiscriminada na categoria de aplicações financeiras é uma questão controversa, imprópria e ilegal e potencialmente inconstitucional. Isso quem falou é o Daniel Paiva, advogado aí da AB Cripto. E daí, novamente aqui, as carteiras digitais são essenciais para o funcionamento da gestão dos criptoativos, mas não são aplicações financeiras. São ferramentas ou infraestruturas que permitem o armazenamento das chaves privadas e a transação de criptoativos. Enquadrá-las como aplicações financeiras é uma simplificação excessiva e imprecisa da sua verdadeira função e natureza. A consequência é a possibilidade de políticas regulatórias inadequadas prejudicando tanto os investidores quanto os desenvolvedores do setor. Em razão disso, o preço do criptoativo corresponde simplesmente à demanda do mercado em um dado momento, como acontece com qualquer tipo de ativo. Um Bitcoin pode ser adquirido pelo preço praticado em determinada corretora, ao mesmo tempo em que pode ser negociado diretamente entre partes ou partes por outro preço, seja inferior ou superior. Aqui o Eduardo Paiva estava explicando exatamente a questão da dinâmica de como o preço do Bitcoin funciona. Então os caras simplesmente cargaram para Bitcoin e criptomoedas, não sabiam o que fazer. Ah, a gente está precisando cobrar mais imposto, está precisando arrancar mais dinheiro das pessoas. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que a pessoa pôs dinheiro na carteira, que isso daí já é um investimento e ela vai ter que pagar 10% de imposto. E não faz o menor sentido. Isso daí não tem lógica, sabe? É uma coisa totalmente avessa ao básico. E é muito triste a gente ver que esse bando de retardado que propõe um negócio que nem esse, está aí representando o povo. Isso significa que o povo, primeiro lugar que as opções talvez sejam ruins e segundo lugar que talvez o povo não saiba escolher. Mas a questão é que eu acho que se você colocasse um bando de macaco dentro de uma sala, talvez eles teriam decisões melhores. Porque de fato não faz o menor sentido você considerar, ah, eu passei minha criptomoeda para uma carteira, ah, eu passei aqui para a carteira. A partir de agora é um investimento internacional. Espera aí, cara, não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? E você, o que acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. E você, o que acha a respeito disso?